Vamos cá, nós estamos comemorando hoje o seu aniversário, parabéns, muitas felicidades, você é menina maravilhosa, merece todo o nosso carinho, nosso amor, que você é uma gracinha, é uma menina estudiosa, bela, bonita, carinhosa e formosa, todo mundo te ama e você é uma pessoa que nós adoramos muito. Então o seu dia, a nossa festa hoje em sua comemoração, parabéns para você, para toda a sua família e todos nós que somos convidados, tá bom Adriana? Felicidade, boa festa e viva Adriana! Viva! Vamos embora, vamos comer essa festa, né Adriana? Olha, Marcos, coisa mais linda essa aqui, olha, esse aqui nós vamos passar agora, Marcos, olha, nós vamos produzir agora, olha, a fralda, olha que coisa mais linda, que gordura, olha, está boa, hein Marcos? Marcos, olha, está boa, olha, está boa, a fralda, olha, está boa, olha, olha, está boa, Associate defensiveou, seja Antonia Snor de Moisés, A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado! Me manda um tempo para ser legal, como cha-audi! Deixe seu rapido! É? Fala, gente! Estou querendo falar? É isso aí! Coração! Não! Coração! Coração é policial! Coração é policial! É bem, é bem, é bem. 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 É bem. É bem. É bem. É bem, é bem. É bem, é bem. É bem, é bem. É bem. É bem. É bem. É bem, é bem. É bem. É bem. É bem, é bem. 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 O que é que é que se troca? O que é isso? 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 todo mundo vai escolher um canto e fazer um pedido aquele canto que ela cortar vai realizar o sonho de vocês e aí